Glória a Deus, quem fez eu louvou cada vez? Glória a Deus, quem fez eu louvou cada vez? E eu te chamei, dentre os mais excelentes, só eu te disse, tu és meu servo, a te escolher e a te intererter. Eis que enfermados e confundidos, serão todos que se ligarão contra ti. Glória a Deus, quem fez eu louvou cada vez? Glória a Deus, quem fez eu louvou cada vez? Glória a Deus, quem fez eu louvou cada vez? Glória a Deus, quem fez eu louvou cada vez? Glória a Deus, quem fez eu louvou cada vez? E o Redentor não te deixarei Ei, me sentirás o meu filho Sim, eu vou pensar E o abenço ao que não tem poder Tu és seu filho Te ajudarei Confie em mim Ei, me sentirás o meu filho Contigo, não te assombrei Pois é, meu Deus Eu te esforço E te ajudo E te sustento Toda esta Da minha justiça Não, 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 não Eu te abenço Eu sou contigo Não, 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 não Eu te assombrei Mas eu sou meu Deus Eu te esforço Eu te esforço E te ajudo E te sustento Toda esta Da minha justiça Amém 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 Amém